Calma galera, calma, foi só um sustinho normal que a Konami adora dar na gente. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Alisson e você está no BGFUT. Deixe seu like se gostar do vídeo, se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificações para não perder os nossos conteúdos. Hoje vamos tranquilizar vocês a respeito de futebol 2023. A Konami trouxe essa atualização e perdeu. Juventus, perdeu o estádio da Juventus, perdeu o Vasco, perdeu o São Paulo, os jogadores do São Paulo não estão mais disponíveis, perdeu algumas coisas. E aí, o que vai voltar? Basicamente, tudo vai voltar, certo? O Goiás acho que foi removido, difícil de voltar, mas o São Paulo volta, isso é uma certeza, o Vasco volta, só uma questão aí de tempo, talvez dia 6 de agosto já volte, então fique tranquilo, você torcedor vascaíno, você torcedor do São Paulo, fique tranquilo que vai voltar. E o Atlético Paranaense também, pessoal, acreditamos que vai voltar depois do dia 6. E o Palmeiras, que se chama Barra Funda no eFootball, não tem nem jogadores, nem uniforme, é mais difícil. O que eu sei, as últimas informações que eu sei, é que a Konami está negociando para colocar o Palmeiras. E não só para colocar, para ter uma parceria com o Verdão de novo, uma parceria com o Palmeiras de novo. Mas, infelizmente, até o momento, o Palmeiras está bem distante do eFootball, porque estão sendo feitas negociações e parece que eles não chegaram ainda num denominador comum. É importante lembrar que depois do dia 6 nós vamos ter o lobby de amistosos chegando no eFootball. Vocês, seu amigo, querem jogar, querem testar o Dream Team, vocês vão poder, depois do dia 6, fazer o lobby de amistosos. Vale lembrar que também a Konami está constantemente atualizando o jogo. Para o mês que vem, nós devemos ter tatuagens dos jogadores parceiros, principalmente, do eFootball. Tatuagens, devemos ter novas faces também de outros jogadores, não só da Liga Mexicana, mas outras faces também que não chegou. O Gabigol, sim, ele vai chegando no eFootball com sua face original. A gente acredita que também depois do dia 6. Juventus, realmente, de fora. A Konami perdeu a Juventus porque é exclusiva da EA Sports. Tá, pessoal? A Juventus, o Celtic, o Rangers, duas equipes escocesas aí. Também a Konami perdeu os estádios dessas equipes. Não perdeu os uniformes, mas perdeu, infelizmente, os estádios, que, aliás, eram dois dos estádios que eu mais gostava de jogar. Infelizmente, perdeu. Esse foi o vídeo. E para você não perder nada, se inscreva no canal, deixe seu like. Eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho